Sou adicente, Lara Sofia Rocha Mendes da Silva, aluna de Geologia da UFBA, e o tema do meu trabalho é estudo sobre a influência dos sistemas de falha do Iguatemi na ocorrência de movimentos de massa na região metropolitana da cidade de Salvador, e o meu orientador é o professor Dr. Luiz César Correa Gomes. As características geológicas e geomorfológicas da cidade favorecem o aumento da ocupação em sua maioria de forma desordenada e não planejada em áreas que oferecem algum tipo de risco à população, tendo em vista a abundância de taludes e áreas com elevações contrastantes. O município de Salvador é destaque quando se trata dos efeitos negativos da ocupação desordenada. De acordo com o IBGE, a capital baiana possui o maior contingente populacional do Brasil em áreas de riscos naturais. Essa propensão ao desastre amplifica a importância da realização de estudos geotécnicos em todo Salvador. No que se trata a geologia e geomorfologia, Souza e Tchau subdividem a cidade de Salvador em três principais domínios geológicos. O primeiro, rochas da bacia do Recôncavo, que compõe o sistema Rift, Recôncavo Tucano-Jatobá. O segundo, alto de Salvador, rocha composto, ou rochas de face granulito, representantes do cinturão Salvador-Explanada-Boquim. E o terceiro, depósitos sentimentários do mioceno referentes à formação barreiras e de sedimentação costeira e aluvionado quaternário. Topograficamente, o alto de Salvador foi descrito por Barbosa Echal como um rocha dividido em dois subdomínios pela zona Rift, denominada Falha do Gatemi, subparalelo aos sistemas de falha de Salvador. O domínio oeste do alto de Salvador apresenta uma topografia mais elevada, com altitudes acima de 60 metros, enquanto o domínio light tem a sua topografia com altitudes inferiores a 30 metros. Objetivos Analisar e compreender a geometria das estruturas presentes nos sistemas de falhas do Gatemi, assim como seu comportamento cinemático, investigar de que modo as estruturas geométricas identificadas influenciam no movimento de massa, e construir conhecimento a respeito dos principais sistemas de falhas da cidade, visando contribuir nos projetos de geotecnia e de uma política pública para melhor gestão das áreas de risco. A primeira etapa do trabalho consistia numa revisão bibliográfica seguida de geoprocessamento de imagens e interpretação dos lineamentos morfoestruturais na plataforma CIG e QGIS, análise dos dados produzidos e definição dos afloramentos a serem visitados. Na etapa campo, foram tomadas as medidas das atitudes de plano de descontinuidade, observando sempre as características que contribuem para a instabilidade do maciço, como a abertura das zonas potenciais de fraqueza, ocasional preenchimento, percolamento de água e presença de vegetação. Já na parte pós-campo, foi feita a interpretação dos dados levantados em campo, a análise dos dados geométricos pela elaboração de diagramas no software GIP, versão 7, e StereoNet 32, além da análise quantitativa de riscos para os principais tipos de movimento de massa. Resultados. Os primeiros resultados apresentados nesse trabalho são representados em diagramas de rosetas de frequência e comprimento dos lineamentos demarcados anteriormente à visita de campos, explicitando a direção preferencial para o lineamento N04050, apresentando maiores comprimentos e frequências seguidos por N05060. Já na visita investigativa, foram coletadas medidas e características descritivas de 94 planos de descontinuidade, sendo 18 planos de foliação e 76 planos de fratura. Os dados associados aos planos de fraturas foram utilizados inicialmente para a confecção de diagramas para estudo na direção preferencial e isodensidade polar no StereoNet 32. Já no software GIP foram utilizados todos os 94 planos de descontinuidade para a elaboração de diagramas de disposição dos polos e, posteriormente, diagramas de sobreposição dos contornos de polos. Com a confecção do diagrama de sobreposição dos contornos dos polos, tornou-se possível a definição de famílias de continuidade para observar o plano médio de cada uma delas. Após a definição das famílias, foram feitas análises cinemáticas para cada um dos três principais tipos de movimentos de massa e, para a ruptura planar, não foram identificados planos de descontinuidade críticos à estabilidade do talude. Já para a ruptura em Cunha, foram encontrados dez cruzamentos críticos à estabilidade do talude, representando 0,25% do total dos cruzamentos de planos de descontinuidade. Para a ruptura por tomamento de bloco, foram identificados sete planos de descontinuidade. Discussões e conclusões. Os resultados dos diagramas do tipo Rosetta elaborados com os dados de campo se aproximam bastante aos resultados obtidos pelos processamentos dos lineamentos, sendo totalmente compatíveis com as estruturas identificadas como de expressividade secundária e com os dados da literatura, validando assim os dados. Desde os diagramas de densidades, é possível observar uma primeira concentração dos polos, identificando uma tendência para SW e depois lapidada para SSW, que identifica uma tendência confirmada para a ruptura em Cunha, mas não apresentando expressividade na porcentagem dos cruzamentos críticos. A ruptura por tomamento de blocos também apresentou criticidade à estabilidade do talude protagonizada pela família 3M, é sugerido atentar-se aos seis planos de descontinuidade de altitude 85-252, Jeep, Jeep Direction, que estão contidos na região, crítica a esse tipo de movimentação. Com base nos resultados, pode-se afirmar que não há grande risco eminente de acidentes por movimentação de massas na área de estudo. E essas foram as bibliografias utilizadas.